MÚSICA Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Muito bem, Renata. Olha, depois de... Acabou! Olha, você... Acabou! Você gosta da compartilha, né? Acabou! 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 Se prepara porque acabou, viu? Acabou o negócio! Acabou! 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 Você lembra do Alda Copacina? Tô rico, tô pobre! Tô rico, tô pobre! Tô rico, tô pobre! Isso, rapaz! Coisa que eu tava lembrando, rapaz, é que a pessoa ficava mudando de opinião. Depois de enviar o projeto pra Câmara Municipal, gravar um vídeo dizendo que o projeto ia passar por mudança, sobrou pra Lula. Mais um Wendling! Então, o prefeito Rodrigo Pinheiro... Cadê quem é? Luiz! Inácio! Lula, setenta! O prefeito Rodrigo Pinheiro retirou o projeto que ia regulamentar o Uber. Uber, ó. O transporte por aplicativo, que é o costume, né? O mais famoso é o Uber, né? O mais famoso. O transporte por aplicativo, ele retirou da pauta da Câmara Municipal. Regulamento, não regulamento? É. Vai ter regulamentação? Vai ter, não vai ter. É regulamentado, já é, não é. Abre o Uber, fecha o Uber. Então, ontem ele gravou um vídeo e disse que vai retirar o projeto da pauta na Câmara dos Vereadores. Solta o vídeo, prefeito. Dentro das reuniões que temos do nosso Comitê Permanente Juntos pela Segurança, na última reunião ficou acordado que enviaríamos para a Câmara uma lei que regulariza e cadastra principalmente os motoristas de aplicativos aqui na nossa cidade. Só que, depois de conversarmos, dialogarmos com o sindicato, motoristas de aplicativo que rodam aqui na cidade de Caruaru e enviarmos para a Câmara o projeto de lei, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, concedeu entrevista dizendo que o Governo Federal está com a ideia de enviar para a Câmara dos Deputados uma lei também que regulariza os aplicativos e toda a normatização do que diz respeito à questão trabalhista dos mesmos. Sendo assim, para não chocarmos informações, a gente vai retirar em Caruaru esse projeto de lei porque vamos aguardar quais serão os desdobramentos, como será aprovada essa lei federal para não ter nenhum choque e para não ir de desencontro, principalmente com o que os motoristas de aplicativos aqui em Caruaru querem, como também aquilo que a Prefeitura precisa. Nos reunimos com o sindicato e representante dos motoristas de aplicativos comunicando que, devido a toda essa movimentação que ocorre no Governo Federal partindo do Ministério do Trabalho, uma lei que pretende regularizar o trabalho dos motoristas de aplicativos a nível federal, a gente, diante do exposto, comunicou que vai retirar esperando como será a aprovação e os detalhes dessa lei. Está aí, né, o vídeo do prefeito Rodrigo Pinheiro, disse que ia aguardar como é que vai ser lá em cima, no popular, lá no Governo Federal, para poder ajustar o daqui. Foi retirado, acabou, tudo segue como estava. Agora gerou um desgaste, né, Mário? Olha, o Mário falou aqui uma vez, a gente sempre fala, não tem problema nenhum. Não é, só dizer, ó, eu pensei direitinho. Em recuar, não tem. Não valei. É melhor honestidade, né? Ser sincero. Ser sincero. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso não é... O problema existiu, claro, porque eu acho que faltou uma prudência, Mário, por que enlouqueceu o povo, né, que trabalha com isso. Transformou a vida do motorista de transporte de aplicativo nessa última semana no inferno, né? Fora do noticiário, das críticas, enfim, é uma crise que poderia ter sido evitada, na minha opinião, como foi a história lá da OPA do Vassoral. Mas eu também não vejo problema nenhum em recuar da decisão. Não vejo isso como fraqueza, nada disso, tá? Foi avaliado, viram aí que poderia... O desgaste poderia ser em vão, porque poderia vir algo do governo federal que ia chocar com o daqui, e resolveu esperar. Beleza. Eu não sei como é que os motoristas receberam isso, né, Mário? Porque o Rodrigo Pinheiro recebeu muitas críticas por causa desse projeto, talvez retirando do pessoal que se acalme mais também, né? Mas o comentarista político aqui é Mário Flávio. Você já resumiu aí tudo, Renato. Eu não sei porquê. É... O pessoal se reúne... Aí fica buscando... Ó, como é que a gente vai se sair dessa? Não é desse jeito, não. Mas eu tô falando aqui na grosso modo. Como é que a gente se sai dessa aí agora? Como é que a gente apaga esse incêndio? Como é que a gente apaga esse incêndio? Ah, não, ó... Só água que se sente. Alguém tem a brilhante ideia... Ó, teve um ministro lá que falou... Que foi um ministro que o Zuba é tão puto com ele, na verdade é essa, que é aquele Luiz Marinho, que ele disse, ó, se o Zuba quiser sair do Brasil, que sai. Vá-se embora, é. Então joga pra Luiz Marinho, que é mais fácil, que o povo já tá arretado mesmo com ele e não tá nem aí. Na verdade, o projeto foi feito, no que a gente chama na política, de forma assodada. Ou seja, sem pensar direito. Alguém que passou essa ideia para o prefeito, passou sem passar direito. Com informações imprecisas, com dados que mostram que a frota de 10 anos não resolvia, aí puxou pra 15, aí vem o pessoal dos táxis. Opa, eu também quero 15. Se vai aumentar pra... O ônibus eu também quero. É, o ônibus eu também quero. O ônibus também quer 15. Então, colocaram na redação que poderiam levar até 7 passageiros, aí já caracteriza ônibus. Não pode, tem que reduzir. O motorista tem que ser de Caruaru. Não pode, é inconstitucional. Tem que tirar. O motorista tem que ter o carro no nome dele. Não pode também. Tem que tirar. Então, só aqui eu já elenquei 5 falhas nesse projeto. Veja, eu li esse projeto. Eu gosto de ler, pra depois não falar bobagem no ar, né? Como tem muita gente por aí que, pra ser, pra agradar A ou AB, acaba falando, ou pra fazer média com classe... Por isso que eu disse aqui o tempo todo, não li, viu? A gente não costuma trabalhar assim, não. Mas Mário Flávio leu. Então, eu li esse projeto de cara, a gente percebeu. Porque a gente já tem uma certa vivência, tanto no Poder Legislativo, eu trabalhei 3 anos como Secretário de Comunicação da Câmara, então a gente conhece um pouco do Poder Legislativo, não de lei, que eu sou advogado. Mas, como a pauta jurídica, ela vem dando destaque na política há muito tempo, a gente vem também entendendo um pouco como é o mundo jurídico. E por ser também muito próximo aqui do pessoal da coletiva, a gente acabou entendendo um pouco de transporte por causa da ITPC também. Então, minha gente, quando forem enviar projeto pra não ficar nesse puxa e encolhe, pensem direitinho, avaliem lá o que é que vão fazer pra não tá passando por esse papel, essas idas e voltas. E se recuar por ter percebido que existiam falhas, não tem problema. Recua e diz, olha, a gente tá recuando, de fato, agora, ficar tentando passar manteiga na venta de gato, paciência. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente fala. Calma, meu filho, tem uma vinheta e um WhatsApp, hein? Até aí, né? Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional e Blog.